Contabilidade na TV, mídia eletrônica oficial da 15ª Comescapi, oferecimento FENACOM. Como o senhor avalia o setor de serviços no Brasil? Um setor expressivo que já tem aí dois terços do PIB brasileiro, esse setor deve continuar crescendo? Olha, essa é a tendência natural do setor de serviços, ele já responde pela maior parte do emprego, pela maior parte do PIB, a indústria é cada vez uma parcela menor, embora mais densa, mais avançada do ponto de vista tecnológico, isso é o que nós queremos, mas os serviços tenderão a continuar aumentando a sua fatia no bolo da economia brasileira. Se você tomar como referência o que aconteceu ou o que está acontecendo em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, os serviços representam 80% do PIB, em algumas regiões da Ásia, já, Hong Kong, por exemplo, 90% são serviços, serviços dos mais variados tipos, dos quais a área de contabilidade, finanças é um dos mais importantes. Então é um bom momento para o empreendedor da área? Olha, sempre será, claro que também o segmento sofre os efeitos da desaceleração da atividade econômica, provavelmente daqui a pouco vai gerar desemprego também, mas nada que preocupe, que exija um cuidado maior. Eu acho que nós estamos numa trajetória que é irreversível de consolidação do país como uma grande potência econômica ao longo dos próximos anos, não há nenhum risco de descontrole, de desandar, vivemos um momento difícil, provocado por erros de política econômica, por uma situação externa desfavorável, mas isso não nos deve fazer perder o sono. Contabilidade na TV, mídia eletrônica oficial da 15ª Conescap, oferecimento Fenacom.